Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, está tudo ótimo, tudo tranquilo. Olha só o que eu vou mostrar para vocês aqui, o emoji da felicidade. Espero que vocês estejam bem felizes por estar aqui nesta sexta-feira assistindo mais uma aula comigo, com a professora Emanuele e com todos os demais professores aqui no canal do YouTube da Escola Fênix, não é mesmo? Então, vocês estão se cuidando? Vocês estão usando máscara, estão usando álcool em gel, estão saindo de casa somente quando necessário, hein? Não se esqueçam que a gente ainda está no meio de uma pandemia, que a gente tem que ter todos esses cuidados ainda de igual forma, tá? Mesmo aí tendo alguns dias de calorzinho, né? Que a gente pensa, a gente se anima em sair, passear, ver mais pessoas, mas não, a gente deve ainda ficar em casa o máximo possível, se resguardando, se cuidando e se precisar sair, lembre-se do uso correto da máscara, que as professoras, todas as professoras sempre ensinam o uso do gel, do álcool em gel, né? E também do distanciamento entre as pessoas, correto? Então, vamos lá preencher o nosso calendário do dia de hoje. Como eu falei pra vocês, hoje é sexta-feira, não é mesmo? Então, hoje é sexta-feira, dia 21 de maio. Olha só, estamos no final do mês de maio. Vamos riscar aqui. Dia 21 de maio de 2021, sexta-feira. Estamos na penúltima semana, praticamente, do mês de maio. Na verdade, aqui, semana que vem, vai ser a penúltima semana completa, né? Que esse mês vai até dia 31, tá? Esse mês, vamos contar aqui, esse mês ele teve quantas semanas? Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não seis semanas completas, mas pegou seis semanas, tá? Então, depois do mês de maio, alguém sabe me dizer qual mês vem? Mês de junho. E aí, vem as festas juninas, né? Então, pessoal, depois de preenchido o nosso calendário, nós vamos retomar o nosso assunto que nós estamos nos situando no mapa de Curitiba, nos situando aonde nós moramos, onde nós convivemos, onde são os nossos locais, né? Ontem a gente falou muito sobre as zonas, as zonas da cidade, né? Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e Zona Norte e Zona Central de Curitiba, que são as zonas que são divididas, que está dividida a cidade de Curitiba. Deixa eu aproximar o mapa aqui pra vocês. Aí a gente coloriu, a gente pintou, não é mesmo? E hoje a gente ficou de falar um pouquinho sobre os bairros. Mas, para nós falarmos um pouco sobre os bairros, nós temos que dividir o nosso mapa em regionais. Regionais, tá? Então, pra gente falar em regionais, eu vou explicar pra vocês o seguinte. Bairros, pra vocês ficarem sabendo, sabe quantos bairros a gente tem em Curitiba? A gente tem 75 bairros. São muitos bairros que nós temos em Curitiba. São muitos bairros. E por isso que a gente divide o mapa, a cidade de Curitiba, além de zonas, em regionais. O que são regionais? São aonde estão situadas alguns dos bairros, tá? Então, por exemplo, na Zona Norte, na Zona Norte, fica a Regional Boa Vista, tá? Dentro do Regional Boa Vista, fica cerca de, deixa eu contar aqui, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bairros. Então, vamos colocar aqui, ó. Dentro do Regional Boa Vista, vamos colocar a canetinha aqui. Vou aproximar, na verdade, a minha câmera pra vocês verem e eu anotar esses dados aqui pra vocês, tá? Pra gente ir acompanhando bem corretamente. Deixa eu aproximar. Então, pessoal, pra gente falar um pouco mais sobre as regionais, né? Nós não vamos mais utilizar esse mapa que a gente pintou. Nós vamos fazer outro mapa. A professora fez outro mapa aqui, bem colorido, pra gente poder escrever as regionais de Curitiba. Então, na Zona Norte... Vou pegar uma caneta aqui, melhor. Na Zona Norte, nós temos a Regional Boa Vista. Vamos anotar, Linta. Regional Boa Vista. Quem de vocês mora no Boa Vista? Tem alguém que mora no Boa Vista? Hum? Ah, eu moro, professora. Eu moro no Boa Vista, lá no bairro Bacaxiri. Dentro do Boa Vista. Entenderam? A Regional é Boa Vista, mas o bairro é o Bacaxiri. Então, dentro do Regional Boa Vista, nós temos treze... Deixa eu confirmar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Treze bairros. Dentro do Regional Boa Vista, nós temos treze bairros. Treze bairros. Que fica na Zona Norte, tá? Então, a gente já vai falar sobre eles numa outra oportunidade. Na Regional da Matriz, que é o centro, que é esse em roxo aqui, eu vou anotar pra vocês aqui, Regional Matriz. Nós temos, vamos contar aqui, eu estou com o computador ligado e eu estou contando no mapa, pra sair bem correto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Nós temos dezoito bairros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito. Dezoito bairros. Então, a Regional da Matriz é o centro. Vamos ver um exemplo de um bairro no centro, tá? São Francisco. São Francisco é um bairro que fica dentro do centro, ou centro cívico, tá? E agora nós vamos pra Regional da Santa Felicidade. Regional da Santa Felicidade, ela faz parte da Zona Oeste de Curitiba. Vamos apagar aqui, que a professora passou lá e devemos deixar bem caprichado. Vamos escrever aqui, então. Regional Santa Felicidade. Hoje não vai dar tempo de a gente fazer todos, mas nós vamos fazendo aos pouquinhos, tá? Regional Santa Felicidade, que é uma das maiores regionais de Curitiba. Vamos contar quantos bairros tem, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos ver aqui se são quinta, cinco, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, na verdade. São quatorze bairros muito grandes, tá? Quatorze bairros. Deixa eu aproximar aqui da câmera para vocês verem como eu estou fazendo. Tá? Vamos fazer mais um, então, para a aula não ficar muito extensa. E a aula que vem a gente vai terminando esse mapa, tá bom? E a gente vai falando os bairros que tem dentro de cada regional. Hoje nós falamos da regional Boa Vista, treze bairros, que fica na região norte, né? A regional Matriz, que é o centro, que tem dezoito bairros. Regional Santa Felicidade, que é uma das maiores regionais, que tem catorze bairros. Vamos falar da região, da regional Cajuru. Aqui, esse é um roxo claro aqui, que vai aparecer para vocês. Essa região aqui é a regional Cajuru. Vamos ver quantos bairros tem? Um, dois, três, quatro, cinco bairros grandes, tá? Cinco bairros bem grandes. Acho que dá tempo da gente fazer mais um. Regional do Portão, que fica mais ou menos aqui, quase aqui no meio do mapa. Regional. 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 Regional Portão, vamos contar quantos bairros tem, então? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bairros. Faltou a gente ver um exemplo do regional Cajuru, de bairro, né? Vamos ver aqui um exemplo do bairro Jardim das Américas, fica no Cajuru, tá? O Abirutuba, fica no Cajuru. Regional do Portão, vamos ver aqui. Fazendinha, tá? Novo Mundo, Santa Quitéria. E a nossa escola fica na Regional do Portão. Vocês sabiam? Pois é, fica na Regional do Portão. Então, hoje nós falamos dessas regionais aqui, tá? Regional do Portão fica na zona sul, tá? Regional do Cajuru fica na zona leste. Então, nós falamos um pouco desses bairros aqui. Segunda-feira, na semana que vem, nós terminaremos as regionais aqui. E nós vamos colorir desse mapa, combinado? E nós vamos falar um pouquinho de cada bairro. Cada bairro não, né? Porque são 75, mas de cada bairro é importante de cada regional. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. E até segunda-feira. Um beijo da professora Emanuele. Um beijo da professora Emanuele foi bom. Tchau.